Olá, sejam bem vindos a um gameplay de teste que eu vou mostrar a primeira fase de Adventure Island 2 do NES e é obviamente a sequência de Adventure Island que é uma adaptação de Wonder Boy, um clássico dos arcade e diz que, caso você tenha conhecido por causa do Master 6, tenha importado 10 mil ou 10 versões no caso, Adventure Island continuou com a forma do jogo mas melhorou a proposição que escolheu este jogo enquanto que o Wonder Boy seguiu para um caminho mais RPG para se dizer no caso, Adventure Island 2, eu estou fazendo o NES até hoje eu já fiz isso muito, muito quando eu era pequeno e já estou chegando no final da fase isso foi só um vídeo de teste e até a próxima foi